Eu sou a louca dos produtos lácteos, confesso, eu passo um tepão naquela sessão no supermercado imaginando se eu experimentei alguma coisa nova que tem lá Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo do Vai Gordinha É uma série aqui no canal, minha, criada por minha pessoa, que eu amo Amo tanto que não faço vídeo faz tempo, né? Eu sou a louca do iogurte grego, eu sei que não é o mais saudável, a gente sabe que não é o mais light mas a gente tá lá por quê? Porque o bicho é maravilhoso, não é a tua que chama grego, né? É um deus grego dos iogurtes, de todos os iogurtes do mundo Como uma boa experimentadora, degustadora, gorda que sei posso te dizer com propriedades que a Vigor é a Coca-Cola dos iogurtes gregos É que eu já experimentei de todas as marcas Então todos os iogurtes gregos da Vigor são maravilhosos Frutas vermelhas, morango, ameixa, tudo, tudo, tudo é incrível Tanto que foi muito difícil escolher o sabor de hoje pra fazer o Vai Gordinha Valorizem, tá? Se eu escolhi esse no meio de tantos é porque ele é maravilhoso Tô derrubando iogurte aqui, meu Deus, que desperdício maravilhoso Outro iogurte grego maravilhoso que dá quase um empate com a Vigor é o da Carolina Mas o tradicional, que eu já mostrei lá no vídeo de comprinhas de R$1, né? Quando eu comprava aquela serra, né? Aquele lá, gente, é a Pepsi É quase uma Coca-Cola também Mas como sempre, né gente? Então vamos lá, a embalagem é linda, bonitinha Não tanto pra fazer uma cortina, né, Vigor? O comercial da Vigor é O que a gente faz quando acaba o iogurte grego? Quando acaba, a gente quer de novo A embalagem é lindinha, maravilhosa A Batal veio lá e copiou Só que Batal, vocês não conseguiram chegar nesse ponto aqui Que ponto é esse? Olha, o iogurte grego é super consistente Mas o da Vigor é muito mais consistente do que você possa imaginar É... Eu vi os comentários de vocês falando Nossa, é a gordura própria, pura, né? Mais ou menos, gente Tem iogurtes grego saudáveis por aí, né? Não no mercado Mas dá pra você fazer em casa Já me mandaram a receita, inclusive Mas dá tanto trabalho Gastar tanto leite Que, meu Deus Não é mais fácil comprar e pagar R$1,99 isso daqui, gente? Tem coisa que não compensa a gente fazer E o iogurte é esse A característica desse iogurte é que Além dele ser cremoso, maravilhoso Ele tem um gostinho azedinho Que é a característica do iogurte, né? Aquele azedinho Ah, não gosto desse iogurte porque ele é azedo Então você não gosta de iogurte Você gosta de alguma bebida láctea com açúcar Gente, eu não sou a louca da baunilha Mas baunilha é um negócio que, olha Onde você coloca, fica bom, né? E esse daqui, gente Foi o meu favoritinho de todos os iogurtes gregos Mais do que o tradicional Que o tradicional é maravilhoso Ele tem um toque a mais do que o tradicional não tem E, sabe? Aqui, ó, semelharia Não sei se vocês Aí na cidade de vocês tem iogurteria Mas lá em Morama tinha ou tem Uma que chama Yoga Whey Lá o iogurte, ele é natural Só que tem fruta Fruta pura Então ele é saudável E aí você come Ele tem aquele gostinho azedo E aquele açúcar da fruta Que não é muito doce Que é incrível E parece que eles reproduziram isso Então, assim, dá aquela ideia De que nós estamos comendo coisa saudável Dá aquela O legal também é que ele substituir Aquela sobremesa mais doce, né? Que o sorvete eu acho que é muito mais gordoso Muito mais doce do que isso daqui Então, isso daqui, gente Supre muito, muito mesmo A vontade de comer sorvete Porque ele é muito mais gostoso que sorvete E olha que eu sou louca pro sorvete E eu só digo uma coisa Amor, não traga Porque se ele trazer Não há dieta que resista a isso daqui, gente O valor de preço que é algo pra finalizar, né, gente? Esse iogurte aqui Normal ele custa R$2, R$2,50 Não, é barato, né? Porque às vezes você paga nisso Uma bandeja com outros iogurtes Mas vale a pena E se você acha uma promoção Você acha por R$1,99 Isso pra mim é promoção? Não! Aqui é promoção Porque lá em Morama Eu já consegui comprar um vigor grego por R$1 Gente, imagina quantos iogurtes gregos eu levei no carrinho O preço tá ok Tá? Vigor Mas promoção aí pra nós E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Vai Gordinha Um quadro onde eu trago delícias da culinária pronta Que é a hora que você vai lá e paga com o seu dinheiro no supermercado E volta feliz e contente pra casa E eu só trago coisa boa aqui Então se eu falei que é bom É porque é bom mesmo E não estou sendo patrocinada pra isso, não Mas vigor Caso você sinta no coração de falar Nossa, essa menina merece uma caixa de iogurtes grego Mande pra mim, né? Vai que cola, né? E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar seu like Inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito Deixar aqui nos comentários delícias maravilhosas Que talvez eu não tenha experimentado Fiquem com Deus Beijão e tchau, tchau